Olá, estudantes! Olá, professoras! Eu sou a professora Patrícia, vocês me conhecem das vídeo-aulas e hoje eu vim apresentar para vocês a nossa última aula do ano letivo de 2020. 2020 foi o ano que vai ficar marcado para a história. Existem fatos que marcam mais a vida de algumas pessoas, outros marcam mais a vida de outras, porém existem alguns que marcam todas as pessoas. Todos os dias a gente faz história, porém existem alguns fatos que ficam registrados na memória da história mundial. Os fatos históricos são marcados e ficam registrados para as próximas gerações. E 2020 será o ano lembrado como o ano da pandemia. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes que pandemia é quando uma doença infecciosa se espalha em diversas regiões do planeta. No ambiente, na história, na vida da gente, os eventos se repetem de maneiras diferentes. Você sabia que já houve outra pandemia? A gripe espanhola, há 100 anos. Isso é mais ou menos no tempo da minha bisavó, da sua tataravó. A gripe espanhola durou aproximadamente dois anos, entre 1918 e 1920. Existem registros da época nos mostrando como as pessoas fizeram para enfrentar a pandemia. Atualmente existem várias maneiras de registrarmos os acontecimentos, principalmente as mídias sociais, mas nem sempre foi assim. Trouxemos algumas fotos comparando as duas pandemias para a gente observar e perceber a importância de registrarmos os fatos históricos e perceber como muitos eventos se repetem. O tempo mudou, as pessoas mudaram, mas em ambas as fotos, a causa principal é a pandemia. A transformação na vida das pessoas, o uso das máscaras, a desinfecção da rua. Trouxemos ainda um registro feito em Curitiba. Nele, um concerto que ia acontecer na Praça Tiradentes foi cancelado, porque a banda que foi contratada ficou doente e eles acharam que seria deselegante tocar para a cidade. Nessa notícia, percebemos que um concerto foi adiado, afetando a vida das pessoas naquele momento. Hoje, a pandemia também mudou o nosso dia a dia. De um dia para o outro, a gente não foi mais para a escola e teve que se adaptar a uma nova maneira de estudar. Indo até a escola buscar as atividades, acompanhando as aulas pela TV, pelo computador, do celular. E na aula de hoje, nós vamos relembrar as aulas de Família e Direitos Humanos em 2020. Nós trouxemos um vídeo e vamos assisti-lo agora. Memórias 2020 Iniciamos nossos encontros trazendo a diversidade dos povos, com o objetivo de conhecermos outras culturas, saberes. Fizemos uma viagem para a Gana, no continente africano, para conhecer e valorizar as diferenças. Aprendemos a desenhar adinkras. Trabalhamos nossa imaginação e criatividade, pensando como gostaríamos que fosse a escola, como seria a escola dos nossos sonhos. Brincamos com as cores, nos fantasiamos, falamos de sustentabilidade, fizemos a reflexão da importância de nos percebermos parte da natureza. Apreciamos belas imagens, interagimos com jogos. Lembramos da importância do uso responsável da água, ressaltando que a água é um bem comum de toda a humanidade. Trouxemos os povos indígenas e a importância de reconhecermos a diversidade na organização e nos saberes dos povos originários. Tivemos encontros sobre a Declaração Universal do Direito da Criança. Lembramos os direitos da educação, a saúde, a moradia, a alimentação. Que lugar de criança é na escola e não trabalhando. Que toda criança deve ser protegida. Que é direito da criança expressar seus sentimentos. Além de comemorarmos os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, conversamos também sobre o Estatuto do Idoso. Descobrimos juntos como prevenir acidentes domésticos, como acessar a internet de maneira segura e os cuidados necessários para prevenir o coronavírus. Falamos ainda das diferentes composições familiares e da importância da amizade na nossa vida. Em nossos encontros conhecemos várias histórias e personagens por meio da literatura, sempre destacando para a importância do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Quanta coisa, não é mesmo? Em algumas aulas, nós jogamos e nos divertimos muito juntos. E hoje, a gente preparou um jogo com as memórias de 2020. Vamos jogar? Memórias 2020. Na imagem, a gente vê algumas referências das aulas que a gente teve. Um globo, porque conhecemos outros países. O boneco de graveto, que a gente aprendeu a construir. A imagem de um adinkra, que a gente aprendeu a desenhar. O Estatuto do Idoso. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Pusemos a representação do pote dos sentimentos. Fuxicos. Um telefone com o símbolo da conexão Wi-Fi. Um pote de álcool em gel. Algumas folhas. Observem bem a imagem. A gente vai deixar um tempo. E já voltamos. Muito bem. Conseguiram memorizar? Agora, a gente vai trocar a imagem. E quero ver se vocês conseguem perceber qual objeto foi retirado da imagem. Então, descobriram? Olhem bem. A câmera. Isso mesmo. Nós havíamos retirado a câmera. Observem novamente. Todos os objetos. Agora, nós vamos tirar outro objeto. Prestem bastante atenção. Hum, esse ficou muito simples. Era um objeto grande. Todos sabem o que foi? A representação do globo. Muito bem. Vamos lá de novo? Olhem bem. Prestem atenção. O que será que a gente vai tirar agora? Hum, o que que a gente tirou? Conseguiram lembrar? Atenção. Ampulheta. Muito bem. Mais uma. Vamos pensar o que que eu vou tirar. Hum, já sei. Vamos lá? Conseguiram perceber? O que será que a gente tirou? Vamos lá? O boneco de graveto. Então, estão se divertindo? Estão conseguindo fazer com a gente? Vamos jogar mais uma vez? Vamos lá. Hum, olhem bem. Todas as imagens. Nesta imagem, nós tiramos as folhas. Vocês lembram que teve uma aula que a gente falou só sobre natureza? A importância de a gente se perceber como parte da natureza. Muito bem. Então, aqui nós tiramos as folhas. Vamos para a próxima? Vou tirar mais um elemento. Vamos lá. O que será que a gente tirou dessa imagem? Teve uma aula que a gente conversou sobre os perigos da internet. A importância de a gente saber usar a internet de maneira segura. Vocês lembram? Aí nós retiramos o telefone. Vamos para a próxima? Uma das nossas primeiras aulas. Nós aprendemos a desenhar os símbolos africanos, chamados Wadinkra. Então, conseguiram lembrar de algumas aulas? Como é que está a memória de vocês? Para ajudar a refrescar a memória, a gente trouxe mais um vídeo das crianças brincando pelo mundo. Que foi a aula que a gente falou sobre o direito de brincar. Vamos assistir novamente? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com esses daqui, a da cientista, a menina que abraça o vento, amor de cabelo e cada um do seu jeito, cada jeito é de um. Vamos exercitar um pouquinho nossa memória? Vamos lá? Concentre a sua atenção, observe cada capa, cada detalhe. Agora, eu vou marcar um tempinho. Música Conseguiram observar bem? As cores, os detalhes. Então, agora vamos para as perguntas. Na primeira pergunta. Quantas pessoas aparecem nas capas dos livros? Vocês conseguem lembrar? Vamos lá? Quantas são? Seis pessoas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas. Muito bem. Vamos para a próxima? Preste atenção. Relembrou as imagens? Agora vamos para a pergunta. Quantas meninas aparecem nas capas? Vocês lembram? Quatro meninas. A menina da capa do amor de cabelo. A menina da capa do cada um do seu jeito, cada jeito é de um. A menina na capa do Adabatista, cientista. E a menina na capa do livro A Menina que Abraça o Vento. Vamos para a próxima. Novamente olhem bem as capas. Olhem bem as personagens. Porque agora a gente vai fazer uma pergunta específica de uma personagem. Quais são as cores do vestido da Adabatista? Hum, vocês conseguem lembrar? Como é que está a sua memória? Vamos lá? Vermelho e branco. Muito bem. Voltamos para as capas. Olhem bem. Prestem atenção nas cores. Que agora a gente vai fazer uma pergunta das cores. Qual a cor predominante, ou seja, aquela que mais aparece na capa do livro A Menina que Abraça o Vento? Vocês conseguem lembrar? Amarelo. Muito bem. Mais um pouquinho. Vamos para a próxima pergunta? Em qual parte do corpo da menina está localizado o título do livro? Cada um com o seu jeito? Cada um com o seu jeito? Cada um com o seu jeito? Cada jeito é de um. No cabelo. Muito bem. Vamos lá? Mais um tempinho na capa. Essa pergunta agora é muito fácil. Qual o acessório a personagem do livro Amor de Cabelo está usando? Foi fácil? Foi fácil? Difícil? Vamos lá? A resposta é uma capa. Muito bem. Conseguiram recordar um pouquinho das nossas aulas? Então, agora a gente vai propor um registro do ano de 2020. Se a gente tivesse que compactar tudo de uma folha só, eu traria para vocês assim. Memórias 2020. E os temas que a gente trabalhou. A gente falou sobre os indígenas, a gente falou de sustentabilidade, a gente trouxe o direito de brincar, a gente falou de equidade de gênero, a gente falou de igualdade racial e adingras. E muitas outras coisas. Muito bem. Agora é a sua vez. Vamos fazer um registro das suas memórias do ano de 2020. Você pode fazer um desenho, uma colagem, pode ser no seu caderno, numa folha. O importante é que você consiga guardar a memória desse ano. A nossa sugestão é você pegar uma folha e escrever memórias 2020 e nela você colocar o que me deixou mais feliz nesse período em que vocês passaram em casa. O que me acalmou? Uma coisa que eu não sabia e agora eu sei. E do que você mais brincou nesse período. A gente vai deixar um tempinho para vocês poderem fazer o registro e já volta. A gente vai deixar um tempinho para vocês. A gente vai deixar um tempinho para vocês. E aí 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 Caso não tenham conseguido concluir, não tem problema. Vocês podem terminar mais tarde. Mas é importante que você faça esse registro para ficar marcado na história da sua vida. Quais transformações aconteceram a partir da pandemia e que fica registrado para as próximas gerações. A gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui. Nos despedimos e deixamos com vocês uma literatura. Tchau, tchau. Gosto tanto de ver você escrevendo seus contos, meu filho. Às vezes eu também escrevo. Sabe, quando eu tinha sua idade, não sabia ler nem escrever. Você quer que eu conte a história de como aprendi a ler? Depois podemos escrevê-la juntos. O que acha dessa ideia? Então vamos começar? Antes, aqui no povoado, quase ninguém sabia ler e muito menos escrever. O senhor Veloso, o dono da mercearia, era um dos poucos que sabia. Ele anotava na parede, com giz, o nome de todos os vizinhos e quanto cada um deles lhe devia. Assim, quando as dívidas eram pagas, ele as apagava. As letras estavam presentes em todas as partes, mas quase ninguém reparava nelas. Os jornais velhos eram usados para embalar as compras e para tapar os furinhos das paredes. Dessa forma, nas noites frias, o vento não conseguia atravessá-las. As letras viviam nas cozinhas, nas mesas, diante dos olhos de todo o povoado de Palão, mas ninguém era capaz de entender o que elas diziam. As frutas e as verduras chegavam toda semana ao porto. Com as mercadorias vinham também algumas cartas que o carteiro levava até a prefeitura. Depois de alguns dias, Gina, minha irmã mais velha, recebiam uma carta. Isso acontecia uma vez a cada mês. Gina abria o envelope com timidez. Sabia que quem enviava as cartas era Miguel, o jovem médico que havia trabalhado alguns meses no povoado. À sombra da grande mangueira, Gina permanecia horas observando aquelas cartas cheias de letras que não conseguia ler, mas que tinha certeza traziam muitas promessas de amor. Eu morria de vontade de saber o que diziam aqueles papéis. Imaginava que Miguel pedia a Gina em casamento e lhe oferecia uma casinha para viverem juntos em algum lugar bem longe. Tão longe que nem minha imaginação alcançava. Gina certamente sonhava coisas parecidas. A verdade é que nenhuma de nós podia ler o que Miguel escrevia. Passávamos as cartas de mão em mão, procurando decifrá-las. Subíamos no galho mais alto da mangueira. Desdobrávamos folha por folha e procurávamos letra. Ó, a única que conhecíamos. Aquelas cartas se tornaram uma obsessão para mim. Queria decifrar o que as letras diziam para contar a Gina. E foi assim que decidi aprender a ler. O que está escrito aqui? Eu perguntava ao Sr. Veloso, sempre que podia. Eu posso ensinar você a ler se você me ajudar na mercearia. Ele um dia propôs. Ajudar a fazer o que? Perguntei. A empacotar os grãos. É preciso pesar o arroz, o feijão, o milho. Depois devem ser colocados em sacos de papel. Cada saco deve pesar um quilo. Nem mais, nem menos. Uma vez por semana, lá ia eu ajudar o Sr. Veloso. Com muito cuidado, pesava, embalava e colocava os grãos já ensacados na estante. Enquanto isso, estudava as letras que ele me ensinava. Veja, aqui está o nome de sua mãe, Josefina. Me mostre onde está a letra A. Sim, essa foi muito fácil. E a letra J? Ah, sim, sim, muito bem. De nome em nome, de vizinho em vizinho, de dúvida em dúvida, terminei por aprender todas as letras. Ao cair do sol, eu brincava que era o Sr. Veloso. Gina se sentava ao meu lado e algumas vezes meus irmãos e vizinhos se juntavam a nós. Com um pedaço de carvão da cozinha, eu escrevia as palavras no chão e pedia que descobrissem as letras. Quero ver onde está a letra G, de Gina. Onde está a letra C, de Cão. E Gina, com vontade de aprender para poder ler as cartas de Miguel, se esforçava para encontrar todas as letras. No final do ano, Gina e eu sabíamos ler. Líamos devagar, mas entendíamos tudo. Mas, enquanto aprendíamos as letras, as cartas começaram a ficar cada vez mais raras. Próximo ao Natal, chegou uma carta de Miguel. Gina e eu subimos na mangueira, abrimos o envelope e começamos a ler. Querida Gina, eu já lhe escrevi muitas e muitas cartas, mas não recebi resposta. Esta será a última. Estou de partida para outro país e será muito difícil voltar para Palanque. Guardarei uma bela recordação de sua amizade. Desejo tudo de bom a você. Com minha mais sincera gratidão, Miguel Terra. Quando Gina terminou de ler, tinha os olhos cheios de lágrimas. Mas ela logo guardou a carta no bolso e disse Ainda não acabamos de costurar nossos vestidos para a festa de Natal. Temos muito o que fazer. Vamos! Outro dia voltamos a ler a carta. Durante a festa, Gina conheceu João José. Mas essa era uma outra história. E eu, toda orgulhosa, recebi o mais lindo presente que alguém me havia dado. Meu primeiro livro de contos. O Senhor Veloso havia encomendado para mim. Nesse Natal, eu me senti a menina mais feliz do mundo. Assim que a festa terminou, li o livro em voz alta para todas as pessoas do meu povoado. Desde então, meu filho, eu nunca deixei de ler para mim mesma e também para todo mundo. Tchau!